Ah, pobres cristãos! Coitadinhos? Coitadinhos! Medrosos! Não confiam em Deus? Cadê seu Deus? Vive reclamando, dizendo Coitado de mim, ninguém me ama Ninguém me quer Ah, tô comendo Como vai ser amanhã? Isso mesmo Continue assim Não mal? Sim, mor Morando E agora? Sniff, e agora? Ninguém liga pra mim É assim que eu quero os cristãos! Ah! É! Reclamando Toda hora Todo momento Adorando a mim E agora? Acabou! Como? Acabou? Sim, eu não vou mais para a igreja Não quero mais ver ninguém E o que mais? Não vou mais orar Não vou mais ler Não vou mais nada Nada! Isso! Não é assim? Queremos os cristãos fracos Falando mal Um dos outros Certo? O que é isso? Estão fofocando Falando mal Dos outros Estão criticando Não vou mais para a igreja Não vou mais para a igreja Não vou mais para a igreja